Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Relator do caso Jairinho apresenta parecer favorável à cassação do mandato do vereador. Vacinação antecipada. Prefeitura do Rio anuncia que vai imunizar toda a população com mais de 18 anos até o fim de agosto. E o carnaval carioca está de luto. Morre no Rio Laila, diretor com passagem por várias escolas de samba. Não saia daí. A gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do caso Jairinho, que está em tramitação na Câmara Municipal do Rio. Nesta sexta-feira, o relator do processo que pode caçar o vereador apresentou o relatório final ao Conselho de Ética da Casa. A reunião aconteceu de maneira híbrida. O relator do Conselho de Ética, vereador Luiz Ramos Filho, apresentou aos demais membros o relatório final sobre o processo de cassação do vereador doutor Jairinho. O parecer do relator foi pela procedência da denúncia, isto é, indica a cassação do mandato do parlamentar por quebra de decoro. O relatório foi baseado e o parecer final em cima do inquérito policial, nos depoimentos das testemunhas envolvidas nesse caso triste, da morte do menino Henrique, da quebra de sigilo telefônico da senhora Monique Medeiros com a babá Tainá, e um relatório final do inquérito policial, que vieram a corroborar com o Conselho de Ética, no intuito de entender a ligação do vereador doutor Jairinho ao membro do Conselho do Instituto Dó, no sentido de não levar o corpo do menino Henri para o ML, onde teria a possibilidade de fazer o laudo pericial. Doutor Jairinho está preso desde o dia 8 de abril, acusado da morte do enteado, o menino Henri Borel, de 4 anos. A defesa do parlamentar terá um prazo de 5 dias para apresentar as alegações finais. Em seguida, o Conselho de Ética terá mais 5 dias para votar o parecer do relator. Caso haja aprovação do parecer favorável à denúncia, o processo será encaminhado à mesa diretora da casa e incluído na ordem do dia para uma votação definitiva do caso no plenário. Para a perda do mandato de Jairinho, são necessários os votos de dois terços dos vereadores. A Câmara tem sido muito responsável, tem sido célere, mas com muita responsabilidade, cumprindo toda a legalidade, cumprindo todos os prazos, inclusive cumprindo o prazo de ampla defesa. E a Câmara dará resposta sim, no dia 29, agora desse mês de junho, uma resposta, o que cabe a todos os vereadores. A gente confere agora um resumo desta semana do Legislativo Carioca. Os vereadores rejeitaram 11 vetos do prefeito Eduardo Paes a projetos de lei já aprovados pelos parlamentares na Câmara. No meu primeiro mandato, quando eu entrei, fiz uma proposta que ainda não tramitou. Sempre que vereadores decidissem questionar um veto do Poder Executivo, eles poderiam entrar na Justiça desde que tivessem um apoiamento de 70% dos vereadores. Se nós tivéssemos hoje esse dispositivo da nossa lei orgânica aprovado, quer dizer, um ou outro projeto de lei, que a unanimidade de nós todos entenderia como absurdo o veto, pediria a procuradoria nossa para questionar o veto do Poder Judiciário. Entre os vetos rejeitados estão os projetos de prioridade de vacinação de gestantes e puérperas contra a Covid-19 de autoria do vereador doutor Gilberto, em conjunto com mais 18 parlamentares. O projeto de lei de autoria da vereadora Tereza Berger, que dá nome de estação jornalista Ricardo Boechat à estação Parada Cinelândia do VLT. E o projeto de lei de autoria do vereador Zico, que trata da instalação de audiotecas nas unidades públicas de educação especial de ensino do município. Quem ganha com isso é a nossa população, né? Nossos jovens, nossas crianças que têm dificuldade de enxergar, que ganha com esse projeto, porque é um projeto que eles vão poder ouvir a aula, então eles vão aprender com mais facilidade. Os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria da vereadora Verônica Costa com a coautoria de 18 vereadores. O projeto estabelece a prioridade na vacinação contra a covid-19 para as lactantes na cidade do Rio de Janeiro. A inclusão das lactantes no grupo prioritário da vacinação é importante porque os bebês apresentam um risco maior quando as mães são infectadas pelo vírus, aumentando a probabilidade de óbitos infantis. Existem estudos que comprovam que quando a mãe está amamentando, ela também protege seu filho. Esse projeto é um projeto onde a gente consegue, com uma vacina, salvar duas vidas. A maioria das mulheres em vulnerabilidade social da cidade do Rio de Janeiro são chefes de família e por isso precisam estar imunizadas, garantindo a sobrevivência não só de seus filhos, mas também de toda uma comunidade familiar. Os vereadores também discutiram o projeto de lei de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que trata da venda de produtos hortifruti grangeiros em unidades móveis, o sacolão volante. O projeto recebeu duas emendas e foi aprovado em segunda discussão. Basicamente, todo o trabalho, todo o produto do sacolão volante, o sacolão volante que me refiro aos existentes, são basicamente resultado do trabalho dessas pessoas na terra. Eles produzem, eles carregam, eles descem para a cidade, eles vendem, eles ficam dentro do ônibus fazendo a comercialização. Eles são os produtores e eles são os comerciantes. Entre os projetos aprovados em segunda discussão, estão o projeto de lei de autoria do vereador Marcos Paulo, que prevê a proibição de manter animais acorrentados no município, e o projeto de lei de autoria dos vereadores Alexandre Esquerdo e Luiz Ramos Filho, que cria a campanha permanente de orientação para o tratamento da síndrome de diógenes, conhecida como acumulação compulsiva. Aprovado em segunda discussão, o projeto de lei de autoria dos vereadores Márcio Santos e Márcio Ribeiro, que cria o selo ecologicamente correto, que será concedido aos bares, restaurantes e hotéis do município, que fizerem o descarte correto do óleo utilizado. O projeto visa fomentar a cultura de proteção ao meio ambiente. E os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de lei complementar, enviado pelo Executivo, que cria o Parque Sustentável da Gávea. É um pedido dos moradores da região para que a gente pudesse ajudar a recuperar todo aquele local que se encontra degradado já há algum tempo. Então hoje a gente dá a chance, a oportunidade daquela parte do bairro ser totalmente revitalizada. Nós conseguimos dar uma solução que consegue, através de uma parceria público-privado, conseguir viabilizar um empreendimento com as relações comerciais e residenciais, e o principal, um parque sustentável na Gávea, que vai ter garantia ao acesso ao público de forma gratuita. Inclusive, fizemos e reafirmamos na lei, no projeto de lei, para que a garantia que o público terá acesso sem qualquer tipo de constrangimento ou custo. Os vereadores do Rio vão fazer um tour a cada 15 dias pelas favelas da cidade, acompanhados da Secretária Municipal de Ação Comunitária. A novidade foi anunciada durante a reunião da Frente Parlamentar em defesa do desenvolvimento das comunidades. O debate foi convocado pela Frente Parlamentar em defesa do desenvolvimento das comunidades. Ela foi criada em março e conta com 28 vereadores. O encontro desta sexta-feira teve a participação de moradores de várias comunidades do Rio que reclamam da falta de vários serviços. Renato é professor e mora no Complexo do Lins, na Zona Norte. Lá, o mais grave é a falta de projetos para jovens e a falta de obras de infraestrutura. Nós temos algumas encostas. A última obra que nós tivemos tem mais de 20 anos atrás. Então, isso também tem nos preocupado muito. Mas hoje, relativamente, é a falta de projetos, falta de algum incentivo para os jovens, no qual nós temos perdido muitos jovens para o outro lado da vida. E com isso, temos constantes confrontos dentro das comunidades. Vai um pouco além do que a Prefeitura, do que os próprios vereadores podem fazer, mas a gente está pedindo ajuda de todas as formas, de todos os lados, para que possa nos ajudar nesse momento tão ruim. Os moradores do Complexo do Chapadão, que faz divisa com cinco bairros da Zona Norte do Rio, reclamam da falta de ônibus na comunidade. Eles afirmam que o transporte público está desaparecendo na região e só sobram as vans, que muitas vezes não aceitam gratuidade. Foram retirados os ônibus e, inclusive, foram enviadas 1.200 assinaturas para a Secretaria Municipal de Transporte e ficou de retornar os ônibus agora em março. E, atualmente, não voltou esse veículo de transporte para a população. E a população em si precisa do transporte, porque o pessoal que transporta com o van não respeita a gratuidade das crianças, dos idosos, dos deficientes. A Secretária Municipal de Ação Comunitária participou do debate pela internet. Ela prometeu dedicação para resolver os problemas e pediu a ajuda dos moradores. Porque eu acredito muito no trabalho de união, eu acredito muito no trabalho do debate, do diálogo, que é isso que o prefeito Eduardo Paz prima. A gente tem esse tipo de diálogo, que a gente tente entender o problema do outro e conseguir solucionar. Essa secretaria foi criada exclusivamente para que a comunidade tenha realmente a sua voz e a sua vez respeitada e com seus direitos e seus deveres. O presidente da Frente Parlamentar anunciou uma parceria com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária e visitas às comunidades cariocas. A secretária se botou bem disponível e vamos fazer uma agenda de 15 em 15 dias para fazer um tour pelas comunidades. Vamos estar visitando, escutando os moradores, escutando seus representantes no local, que é muito mais fácil. A gente, na rua, está entendendo de fato para poder estar executando os problemas de cada comunidade. Começa pelo Complexo do Lins. Começamos pelo Complexo do Lins, depois vamos ao Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, o Complexo Chapadão e, assim, que os vereadores vierem a provocar, nós estaremos caminhando comunidade à comunidade. A gente fala agora sobre a antecipação do calendário de vacinação contra a Covid-19. Nesta sexta-feira, o prefeito Eduardo Paes anunciou a meta de imunizar todos os maiores de 18 anos até o fim de agosto. Em setembro, será a vez da vacinação dos adolescentes. 31 de agosto. Esse é o novo prazo para que todos os cariocas com mais de 18 anos sejam vacinados contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes na manhã desta sexta-feira, durante a divulgação do Boletim Epidemiológico Semanal. Ao lado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Paes afirmou que a antecipação só será possível porque tem havido regularidade na entrega das doses. A gente sempre trabalha, repito, eu avisei isso quando anunciei aquele calendário de 21 de outubro, que a gente estava trabalhando com a margem de conforto grande. Está provado que a margem de conforto era grande. Reduzimos em um mês e 21 dias, quase dois meses de antecipação. É óbvio que agora a gente está com a margem menor, à medida que a gente afunila isso. Mas nós estamos muito confiantes, sim, de que vamos ter todas as condições de epito. Em vindo regularmente, e a presença do ministro aqui foi importante hoje, com essa regularidade, enfim, ele participou desse anúncio aqui, com essa regularidade, os cariocas vão estar na frente, 31 de agosto. No dia 21 serão imunizadas as mulheres de 49 anos. Gestantes e puérperas poderão se vacinar até sábado, dia 26. Por determinação do Ministério da Saúde, elas só poderão receber vacinas da Pfizer e Coronavac. A previsão é de que a cidade chegue ao próximo dia 30, vacinando as pessoas com 47 anos ou mais. Pouco mais de 18% dos cariocas já receberam as duas doses. E depois dos adultos, será a vez dos adolescentes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a aplicação do imunizante da Pfizer para maiores de 12 anos. Aqui na cidade, esse grupo será imunizado a partir do dia 1º de setembro. Convidado pelo prefeito, o ministro da Saúde falou sobre a disputa entre as cidades pela liderança na imunização, mas ressaltou a importância da união entre as esferas de governo no combate à pandemia. Tem a boa guerra e tem a má guerra. E contra a má guerra, nós temos o bom combate. E o bom combate é através do nosso exemplo, que acontece hoje aqui. A harmonia da gestão tripartite, política de saúde. Então, política de saúde para levar as vacinas de forma ágil. E se pode, com isso, prever, ter previsibilidade do nosso calendário. Nesta quinta-feira, o Rio atingiu a marca de 50% da população acima de 18 anos vacinada com ao menos uma dose contra a Covid-19. São mais de 2 milhões e 600 mil pessoas. Ao todo, foram mais de 3 milhões e 600 mil doses aplicadas. Durante a divulgação do Boletim Epidemiológico, o prefeito Eduardo Paes anunciou a manutenção das medidas restritivas contra o coronavírus. Continua proibida na cidade a realização de festas públicas e particulares que necessitem de autorização e o funcionamento de boates e salões de dança. E nesse domingo, terá vacinação em massa contra a Covid-19 na ilha de Paquetá. O repórter Renato Chapô está ao vivo e traz os detalhes. Chapô, boa noite. Conta pra gente quem vai ser imunizado nessa ação especial da Prefeitura do Rio. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que acompanham o Câmara Rio Notícias. Serão vacinadas neste domingo 1.584 moradores de Paquetá. 1.132 já tomaram as duas doses da vacina. Agora, durante esse final de semana, cerca de 3 mil pessoas estarão fazendo testes para saber se tiveram contato ou não com o novo coronavírus. A ideia é saber se essas pessoas já desenvolveram anticorpos contra a Covid-19. Tudo isso faz parte de um estudo que a Fundação Oswaldo Cruz e a Prefeitura do Rio realizam conjuntamente na ilha de Paquetá. Os moradores ficaram contentes com a ideia e aplaudem a chegada da vacina à ilha de Paquetá. Vamos ouvir o que eles dizem. Estamos muito empolgados aqui em Paquetá com a vacinação domingo. A comunidade está ansiosa e está se empenhando, está tendo muita coleta de sangue. As pessoas estão realmente envolvidas. E estamos muito felizes de poder contribuir com uma pesquisa que pode ser importante não só para a cidade, como para o país e vai ajudar no combate à Covid-19. Essa pandemia já nos assola há tanto tempo. E você vai ver no próximo bloco, Frente Parlamentar da Câmara do Rio quer salvar a Feira de São Cristóvão, que está com mais de 70% das barracas fechadas. O Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, nome oficial da conhecida Feira de São Cristóvão, é mais uma vítima da pandemia. O movimento despencou e 70% das barracas fecharam. Para salvar esse verdadeiro patrimônio da cultura popular do Rio, a Câmara Municipal criou uma frente parlamentar que vai discutir como enfrentar a crise e fazer a Feira reviver. O Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, a conhecida Feira de São Cristóvão, é um espaço de homenagem e memória. A cultura que veio do Nordeste acrescenta muito à cidade do Rio de Janeiro, com música, arte, trabalho, comidas típicas e tantas outras contribuições. O espaço completa 76 anos no dia 3 de setembro desse ano. Josélia é nordestina e dona de um restaurante aqui na Feira de São Cristóvão. Uma conquista para toda a família. Um dos maiores sonhos que nós alcançamos foi aqui ser empreendedor, empresário, aqui na Feira de São Cristóvão. A pandemia afetou e muito a movimentação aqui na Feira de São Cristóvão. De acordo com a Comissão dos Comerciantes, o prejuízo financeiro chega a 80%. 70% das lojas tiveram que fechar as portas. Nesse período que ela ficou fechada, a gente passou por dificuldade. Quando ela reabriu, o nosso público foi um público reduzido de 80%. Mais um feirante se uniu um com o outro. E agora a gente está de pé, firme e forte, reconquistando esse público. A gente precisa que esse público venha para a Feira de São Cristóvão para a gente botar ela de pé. Josélia também se viu em uma situação complicada. Na pandemia, para a gente, ficou muito ruim, muito ruim. Inclusive, foram feitos até live para buscar alimentos para aquelas pessoas que passaram mais dificuldade, que não tinham nem o que comer. Nós somos 687 economias. Isso significa que são 687 famílias que trabalham e empreendem, que são permissionários, que são feirantes, que estão aqui há quase 20 anos. Para não deixar a Feira de São Cristóvão morrer, a Câmara do Rio criou uma frente parlamentar em defesa do Centro de Tradições. Crise profunda, dívidas enormes, abandonos. Precisa ser revitalizado com a participação, isso é essencial, de quem faz cultura lá, que está jogado no abandono e de quem também traz os seus produtos para vender lá. E a expectativa maior que a gente está tendo é com essas vacinas que estão por vir, que já estão aí, que eles voltem, o público voltem, e que o horário normal, que os governos permitam que a gente trabalhe, volte a trabalhar na noite, porque aí todo mundo vai trabalhar e a feira vai estar feliz. O diretor de Carnaval, Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laila, morreu nesta sexta-feira, aos 78 anos, por complicações em consequência da Covid-19. Eu volto a conversar com o repórter Renato Chapô. Chapô, o mundo do Carnaval está de luto, não é mesmo? É verdade, Ingrid, há uma comoção generalizada no Carnaval Carioca por conta da morte do Laila. Ele era uma pessoa muito querida e foi homenageado por várias pessoas com notas na internet. A Beija-Flor, inclusive, liberou uma nota dizendo que o luto da escola é por tempo indeterminado. O Laila estava internado no Hospital Albert Sabin, na Zona Norte do Rio, e teve uma parada cardíaca. Ele sofria de Covid-19, estava internado há alguns dias e acabou morrendo na manhã desta sexta-feira. O Laila tinha 78 anos. Ele participou, trabalhou em várias escolas durante 50 anos de atuação no Carnaval. Quase 30 destes anos foram na Beija-Flor de Nilópolis. Depois ele esteve no Salgueiro, aliás, anteriormente ele esteve no Salgueiro, foi a escola onde ele começou a trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Passou também pela Unidos da Tijuca, Unidos de Vila Isabel, e fez o Carnaval de 2020 na União da Ilha do Governador, seu último Carnaval. O Neguinho da Beija-Flor, um grande amigo dele, falou sobre o companheiro. Vamos ouvir o que disse o Neguinho. Nos deixou hoje o último grande mestre de Carnaval de todos os tempos. Grande Mestre Laila. O Laila foi homenageado também em 2019 aqui pela Câmara Municipal do Rio com a medalha Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Tarcísio Mota, que hoje publicou um post falando sobre o Laila, aspas, para o vereador. Em 2019, tivemos o privilégio de homenageá-lo por toda a sua imensa contribuição para a cultura. O senhor Carnaval nos deixou hoje palavras do vereador Tarcísio Mota, hoje na internet. Ingrid. Obrigada, Chapô. E depois de mais de um ano afastados dos palcos, os músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira voltam a fazer apresentações presenciais. Lívia curte música clássica desde criança e aprovou o novo formato. Acredito que esse novo formato da transmissão online, ela seja um pouco mais inclusiva, especialmente para quem não tem muita intimidade, quem não está muito no circuito mesmo, não tem amigos para ir, enfim. Ela é mais inclusiva, mais democrática. Com 80 anos de história, a Orquestra Sinfônica Brasileira soube se adaptar à pandemia. Em concertos virtuais, sem poder se apresentar ao vivo num teatro por mais de um ano, agora volta a se apresentar de forma presencial, mas ainda sem a presença do público. Daniel é quem está à frente da orquestra nessa nova temporada. É uma alegria muito grande poder dirigir um concerto com um grupo de cordas da orquestra ainda, um grupo reduzido, mas é muito importante esse retorno. Eu acho que o músico precisa estar no palco, trabalhando, tocando, fazendo música ao lado de outros músicos. O período da pandemia impossibilitou isso e acabaram acontecendo muitas apresentações de forma virtual. Esse foi o quarto concerto presencial e o primeiro que contou com a participação de um número maior de músicos no palco. A apresentação foi na sala Cecília Meireles, na Lapa. No dia 3 de março desse ano, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei do vereador Reimond, que tornou a Orquestra Sinfônica Brasileira um bem de natureza imaterial da cidade. Nós queremos aplaudir sempre, sempre, a Orquestra Sinfônica Brasileira e dizer que nesses tempos de pandemia, como a orquestra é importante para nós, para mantermos a esperança de que esse tempo vai passar e que a gente vai voltar a sorrir de maneira mais escancarada, poder nos encontrar nas praças, poder nos encontrar nos teatros, poder nos encontrar nos espaços de cultura onde a orquestra se apresenta. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Resumo da Semana. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho